Música Música Dia de data de fundação Primeiro de abril de 2016 Mas é de verdade, viu? Interesso Rua Gertúlio Vargas Cidade, Candeias Presidente, Fábio da Luz, Brasil Vice-presidente, Abel Mota Regente, Fábio da Luz, Brasil Estrutor de ordem unida, Abel Mota Mó, Herbert Belmonte Tem um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico Histórico, Aleões da Bahia É atual vice-campeã baiana do nível 3 musical Sendo campeã na 4ª Copa Olímpica E campeã em Lutuípe Com vocês Pra vocês Leões da Bahia Em Jucamendo A-F Being A-F refined A-F Biraz Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti